A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero fazer um grupo dessas meninas aqui para a gente cantar músicas de rodas, sair por aí apresentando. Eu estou aqui, eu estou vendo aquele cantinho, as meninas bordando. Eu estou aqui, nesse cantinho de cá ficavam as meninas sentadas fazendo tapete, né? E eu aqui em volta delas, indo lá, vindo cá, passou um fio muito grande na minha cabeça. Não só de meninas de ciá, mas do ciame, né? Dessa união que a gente tinha. Os funcionários eram como se a gente fosse uma família. Eu acho que você sabe um canto de meninas de ciá. Então canta para mim, vem. A Vera era como se fosse mãe de todos, né? Uma pessoa, você vê, ela tinha tanta compreensão com a comunidade, né? Ela dava tanta confiança, como se diz, para a nossa comunidade, que ela me liberou para ficar com a menina de ciá e trabalhar na própria comunidade. Ô, patria bonita! Vocês são lindas! Ela disse que me contou, falou assim, coitada da Valdé, tem pena dela. Ela nunca vai conseguir formar esse grupo, coitada! A dona dessa casa nos mandou chamar Eu acho que o grupo está no futuro. Acho que ele não vai, não. Acho que ele já está. Eu acho que as meninas de ciá conseguem fazer uma coisa, para mim, muito legal, que é criar esse arco, né? Que é ir na coisa lá atrás da memória delas da infância e, ao mesmo tempo, lançar isso, não como uma coisa saudosista, não como um desejo de voltar para trás, mas algo que aponta uma solução, inclusive, para problemas sociais. Trabalho é boa lá, eu vou correr, na força do verão, eu vou vender, Trabalho é boa lá. Sala, salve, salve, eu sou o Flávio Renegado, eu sou amigo das meninas de ciá. Se não fosse o amor que eu sinto por ela, Arrumava outra formosa e mudava de favela Do lado de lá tem laranja, do lado de cá laranjeira Do lado de lá tem quem dança, do lado de cá dançadeira Se pudesse começar tudo de novo, eu começava Olhava, creia e beijava, a fome se foi chorrer Chô, tristeza, bem-vinda, alegria Brindamos de rosa, de noite, noite e dia Chô, tristeza, bem-vinda, alegria Brindamos de rosa, de noite, noite e dia Agora vivemos para cantar Levando a alegria das meninas de sinar Beijão a terra, seu bem Brindamos de rosa, cantina de rosa As meninas de sinar A música pra ela é a razão de viver É vida, é saúde, faz o coração bater A música pra ela é a razão de viver É vida, é saúde, faz o coração bater A menina morar, seria no aberto de mão, ou seja O sonho que eu tenho, eu não sei se eu vou alcançar É que tivesse por aqui, nessa região Uma casa de repouso pra idoso Não é asilo É uma casa que tivesse Uma sala de música Que elas pudessem ouvir música Onde tivesse instrumento que elas pudessem tocar Onde tivesse um fogão de lenha Onde elas fossem fazer os biscoitinhos Na hora que elas tivessem vontade de fazer Onde tivesse uma rede que elas pudessem deitar E que elas pudessem fazer assim Hoje eu não vou pra casa Eu vou ficar aqui o dia inteiro Ficar aqui o dia inteiro Essa semana eu não vou na minha casa Eu vou ficar aqui Um lugar onde elas pudessem descansar Porque tem hora que elas têm vontade de sair um pouquinho de casa Ela tá cansada e não tem um lugar pra ir Eu queria um lugar assim Tivesse uma horta que elas pudessem plantar Sabe? Esse é o meu sonho Tá caindo, 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 tá caindo caindo, tá caindo 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 ca caindo 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 ca caindo 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 ca caindo ca caindo ca 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 É lavadeira, é candorá que desce, é rainha É lavadeira, é candorá que desce, é rainha Que vem lá do morro, que desce do morro Que vem lá do morro, que desce do morro Viva as meninas de Sinha!